Música Ai que beleza Quais final de caminhada hoje Quais final de caminhada Eu tenho que voltar uma ladeira do tamanho do mundo aqui ainda Mas olha se não compensa Ó Bom dia Pra todo mundo Essa é a vista maravilhosa A ladeira de lá na volta é tensa Mas a vista é maravilhosa É ou não é? Estrada ruim Pra descer aqui no lago Horrível a estrada Mas Nossa Tão bonito É tão bonito Que vale a pena Ó Posso vir por aqui Duas estradinhas Vou vir por aqui Que é onde a gente vem pescar Nessa partezinha de cá A gente pesca traíra E tô com o naré Só que tô com o naré Já não pega né Eu não peguei nenhum Eu gosto Só te divino Pegou Ai Olha Olha Ó barulhinho Que legal Olha Fala, senelinha. Ei, mas tá. O lago tá nervoso, as águas. Agora eu vou sentar um pouquinho aqui. Ai, eu tenho que voltar enquanto o sangue tá quente, né? Muito bom. Bom dia pra todo mundo.